Minas Gerais reúne mais de 60% do patrimônio histórico tombado no país. São igrejas, casas, construções, 300 anos de história preservada em monumentos e peças carregadas de simbolismo. A Associação das Cidades Históricas de Minas é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem como objetivo a colaboração entre cidades históricas. Na cerimônia de hoje, toma posse a nova diretoria. O atual prefeito de Itapecerica, o Irley Rodrigues Reis, assume o cargo de presidente. Ângelo Oswaldo de Araújo, prefeito de Ouro Preto, é o primeiro vice-presidente e José Fernando Aparecido, prefeito de Conceição do Mato Dentro, o segundo vice-presidente. Temos que implementar nas nossas cidades políticas públicas necessárias para salvaguardar o nosso patrimônio cultural, histórico e material. Além de promover a cultura e o turismo, que é uma grande fonte geradora de emprego e renda. A associação foi reconhecida como de utilidade pública pelo Estado de Minas Gerais em 2005. São mais de 30 cidades associadas em constante diálogo com a iniciativa privada e com os poderes públicos. A Associação das Cidades Históricas ocupa um lugar muito especial, pois ela é o núcleo central do grande fluxo de turistas que vêm a Minas Gerais, que 45% deles procura o patrimônio histórico. Um dos maiores desafios para este ano é ajudar as cidades nos planos de retomada do turismo no período pós-pandemia. Também é meta da associação fomentar a atividade turística em municípios menores e menos visitados. O maior desafio é colocar as pequenas cidades, que algumas são muito conhecidas e outras não, e divulgar elas também como destino turístico das cidades históricas de Minas. É unificar todas em uma só e tentar levar essa informação à população do Estado de Minas Gerais e do Brasil. Existem várias potencialidades nessas cidades, sejam elas sociais, econômicas, turísticas e ambientais, e é preciso aproveitar da riqueza e das belezas da nossa cidade para o desenvolvimento das nossas cidades.